E aí galera, beleza? Primeiro eu quero saber qual é a sua nota para esse mosaico da torcida do Fluminense. Mas toda essa festa, pelo jeito, não adiantou muito não. O Corinthians vai surpreendendo o Fluminense no Maracanã e com dois gols do Yuri Alberto. E eu vou te falar uma coisa, hein? O primeiro gol foi um golaço. Dá só uma olhada aí. E aí Obrigado.